Bom dia, acabei de acordar. Não se esqueçam já do Megalikezinho, se quis. Agora lá começar a aventura, aqui na Holanda. Droppinaram estes, cabrões. Geralmente, um doce. 50 reais, não tem um valor. Pessoal, aqui querem pitar, é simples. Ah, ok. Passa. Quero troco. Ah, ok. No change. Tá bom. Já me deram uma banhada de 50 cêntimos. Ai, está fixe para sequeitar? Não quero escaitar. Eu queria escaitar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é que está a caloura, oh! Estão prontos? Grande parque, não? Mais um parque de skate, cheguei a outro parque, mas mais uma vez, tudo molhado. Amigas, agora vou fazer compras aqui ao Aldi. O quê? Pessoal, agora estou aqui na Rua de Sexo. Não se pode filmar as badalhocas, mas elas estão ali, nas montras. É só escolher. Também tem sempre sido incluída, portanto. Mas tem de ter cuidado porque podem levar clickbait, há boi travestis aqui. Mas aqui na Holanda elas são legit. As putas passam recesiva e tudo. E depois tem bares assim de charrados. Isto é assim. Olha lá, Metrolife. Olhem para esta badalhocas, chão todo mijado. Pessoal, aqui curte-me um boi bicicletas. Quem diria. Uau, mais bicicletas. Está-se bem. Não vão acreditar. Contrei mais bicicletas. Aqui tem o Big Badalhocas. Aqui também tem o Big Badalhocas. Pessoal, olha onde é que eu estou. Estes gais curtem mesmo boi flores. Drogados. Pessoal, acabei de comprar uma coisa incrível. Meu novo animal de estimação. Come moscas. Eles aqui curteam o meu boi do XXX 707 ou não. Pum, pu, tam. Oh. Oh, tem no metro. Juro que a casa da Anne Frank é isto. Fogo. É melhor que a minha, meu. Portanto, tchau. Ghost. Encontrou o primeiro parque de skate que não está molhado. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Aqui pedem batatas com cutshup E eles vão cutshup com batatas Vem, mercequich Estou cansado Vou acabar o vídeo, está bem? Já sabem, negalecção, isso tudo O próximo vídeo aqui em Amsterdam vai ser mais fixo do que este Porque eu vou comer coisas que eu não devia e tal Por isso, tchau aí Tchau, tchau, tchau!